Erro é um recado enviado para dizer que você pode mudar de estratégia, tem que aprender, tem que ter cuidado. Erro é fundamental. Errou, não conseguiu, não atingiu meta, falhou, ótimo. Se você aprender, você será melhor, senão será só um chorão. Aprenda, aprenda com o erro. Erro lhe tira da zona de conforto. O que é a zona de conforto? Aquilo que me deixa satisfeito, feliz. Zona de conforto é aquilo que estraga o meu desafio. Agora começa a parte mais importante. Esqueçam o que passou. Esqueçam o passado. Esqueçam tudo que veio até aqui. Reinvente-se. Reconstrua. Faça dessa vida um espaço completamente diferente. Fácil. Sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso. Acostume-se à felicidade. Desafiem-se. Sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Eu não controlo tudo, mas aquilo que eu controlo, e é bastante, eu sou sócio majoritário da minha existência, e para isso eu preciso de equilíbrio. Equilíbrio é fácil perceber quando está faltando. Se vocês não trabalharem, perderão a família. Se vocês só trabalharem, perderão a família também. O que pode ser feito para mudar os pontos complicados? Onde eu posso transformar quem eu quero ser daqui para frente? Eu digo isso sabendo que é fácil dizer e é complicado fazer. E o que eu ganho se eu for estratégico, consciente? O que eu ganho se eu tiver autoconhecimento? E o que eu ganho se eu fizer as perguntas certas e me esforçar para atingir esse objetivo? A resposta disso é óbvia. É a vida plena. O que é uma vida plena? É a vida que eu controlo de acordo com a minha felicidade. Pessoas não plenas são aquelas que dizem que são levadas. Não dei sorte. Tentei, mas foi assim. Minha família não é uma família de sucesso. Eu tentei, mas não era o que eu queria. Não, você não tentou suficientemente. Acontece que para conduzir a uma conclusão tem uma coisa terrível. O fracasso é uma das coisas mais confortáveis que a espécie humana inventou. O fracasso é agradável, me tira toda a responsabilidade. Não dei certo, fui à falência, adquiri um vício, eu bebo até cair. O fracasso é super confortável, porque ele me faz parar de lutar. No momento que eu paro de lutar, eu me sinto tranquilo. O fracasso é um quarto confortável. O sucesso é um quarto desafiador. O fracasso é uma coisa que agrada a maioria das pessoas, por incrível que pareça. Por isso tanta gente gosta do fracasso. Por isso tanta gente fica no fracasso. Por isso que tanta gente leva um casamento ruim em 30 anos. Fica num emprego ruim em 30 anos. Não faz uma coisa certa uma década inteira e pensando, é, não deu. Porque isso é confortável, é confortável. De fato, o que eu quero? Quem eu sou? Onde eu quero chegar? Com quem eu quero chegar? Quais são meus objetivos? Se eu tiver consciência profunda, eu transformo por completo. Qual é o seu valor principal? Qual o seu valor auxiliar? O que faz você se emocionar? O que move seu coração? O que impulsiona seu despertar? Quais as ideias que você tem mais fortes pela manhã? O que você dorme pensando em quem? Estes são os seus valores. Decidiu que seus valores são família, dinheiro, um equilíbrio entre os dois? Perfeito. Decidiu que seus valores são viagens, família, dinheiro, um equilíbrio entre os três? Perfeito. Definido o valor, procure este valor obsessivamente. Sem cessar. Sem cessar em nenhum momento. Não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com o que a vida fez de você.